Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegando Sol, arte que ilumina as pedras evoluídas Que cresceram com a força de pedreiros Suicidas, cavaleiros circulam Vigiando as pessoas, não importam se são ruins Nem importam se são boas E a cidade se apresenta centro das ambições Para inimigos ou ricos e outras armações Coletivos, automóveis, motos e metrôs Trabalhadores, patrões, policias com melôs A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade se encontra constituída Por aqueles que a ousarem buscar de saída Ilusora de pessoas de outros lugares A cidade sua fama vai além dos mares No meio da imperteza internacional A cidade até que não está tão mal E a situação sempre mais ou menos Sempre uns com mais e outros com menos A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce Eu vou fazer um a embolado, zamba, um maracatu Tudo bem, envenenado, bom pra mim, bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus Eu vou fazer um a embolado, zamba, um maracatu Tudo bem, envenenado, bom pra mim, bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce